Essa é uma bela, uma basílica aqui em Paris, depois vou colocar o nome na descrição, ela é belíssima, enorme, monumental, com surpresa, vou subir aqui um pouco do mundo e a surpresa foi isso aqui, olha a surpresa, a visão de Paris daqui. Olha isso, olha o panorama de Paris, esse panorama está belíssimo, está belíssimo, descendo aqui, descendo aqui, não dá para ver, deixa eu ver se dá para ver a turismo. Torreio, torreio, não, não dá para ver da vida, mas dá para ver os poucos prédios de Paris, muito linda essa visão, muito linda essa visão de Paris. E na frente, essa basílica, muito visitada, olhem aí, muito visitada, vale a pena.